E esse é o canal Loucos por Stories, trazendo as grandes novidades dos artistas. Temos o nosso cantor preferido, Zé Felipe. Hoje ele postou alguns stories, respondendo algumas curiosidades dos seguidores. Ele contou que em 2024 vai ter um show super novo, com muitas músicas novas, muitos sucessos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de alegria, chegue da presença de Deus. Que seja um dia incrível, toda honra e glória a Deus sempre. E bora, bora pra cima, que o dia hoje vai ser incrível. Bora. A frase do dia é, Deus é bom o tempo todo. Amém. Com certeza, ano que vem tem show novo. Com certeza, o melhor show que eu já fiz até hoje. Já começaram a mexer algumas coisas e tá incrível, véi. Cês não perdem por esperar. E o Zé Felipe mandou um recado para os haters de plantão que gostam de criticar a vida do artista, né? Olha só ali, não precisa dizer nada, porque é uma imagem, fala mais. E bora, né filha, levantar. Continuamos com a mulher e o cantor Zé Felipe. Bom dia, Jana. Como é que tá? Tudo bem. Graças a Deus. Tô ótimo. Firme e forte. Firme e forte, né? Pronto, preparado e querendo, né Jana? É. Aquele jeitão. Bora, bora animar. Eu acho que esse negócio de feat, a música pede, véi. Quando você tá fazendo ali, produzindo, você escutou, você já lembra de alguém que parece a música e... E as ideias dos feats, pelo menos pra mim, surgem assim.